Tô te esperando amor, não demore pra chegar Perdemos tempo, mas aprendemos a nos perdoar Vamos recomeçar de esquecer de toda dor Deixe o passado e o futuro será presente Vamos andar de mãos dadas e aprender a viver Lá, 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 lá Vamos andar de mãos dadas e aprender a viver A aprender a viver Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém. Amém.